Fala gurizada seguinte mais um vídeo se iniciando no canal e no vídeo de hoje vou mostrar um projeto para vocês muito top de um amigo meu que inclusive é preparador mexe com isso que é o Leandro da Lider Diesel ele tem uma loja especializada onde a gente já fez o nosso projeto da nossa F1000 azul e agora vou contar fazendo mapa também para rangers e para outras caminhonetes e eu peguei a caminhonete dele hoje para gravar um vídeo bem massa para vocês um vídeo bem top porque é um projeto que eu nunca vi antes no YouTube eu nunca vi ninguém mostrar algo parecido isso me cativou bastante a trazer e mostrar para vocês aqui no canal fechou antes de eu mostrar tudo para você já se inscreve no canal ative o sininho faça parte da família aí segue nós no insta também estamos batendo 100 mil hoje eu espero que vocês gostem desse vídeo Ranger 3.2 6 marchas motor 5 cilindros 200 cavalos original essa daqui em específico tá com filtro esportivo turbina grande da Borg AK 24 vai colocar um coletor dimensionado também ele passou essa caminhonete aqui no dinamômetro veio 382 cavalos de roda e 92 kg de torque tá ela também tá calçada nos BF alterran a medida deles 285 70 era 17 é a mesma medida do nosso tá como ela é limited ela tem os detalhes em cromado como aqui o retrovisor esse detalhe aqui é maçaneta cara eu vim dirigindo as caminhonete ela tá muito forte rapaziada eu nunca dirigi uma caminhonete média com essa força nunca mesmo assim vou gravar um vídeo andando com ela para vocês verem próximo vídeo e cara você tá maluco ela empurra demais solta um picuma nervoso atrás também inclusive tá até preto aqui o engate coisa de louco rapaziada coisa de quem entende de quem sabe fazer coisa mesmo porque não é fácil pegar um motor desse que já é um motor problemático quem sabe aí a fama que a Ranger tem de que fundir se é a caminhonete que mais funde é por conta desse motor 5 cilindros e é o motor da época das caminhonetes a caminhonete aqui ela é 2015 se não me engano se não for 2015 ela 2014 e nessa época que a Ranger pegou fama de dar BO por conta de uma mangueirinha que tinha nesse motor 5 cilindros e é o mesmo motor do troller também e o que acontecia o pessoal quando pegava os troller já ia reprogramar e já trocava a mangueira igual a gente fez conosco a gente tinha um manual antigo tá quem é do canal aí tá ligado que eu tô falando enfim ele pegou esse motor que já é considerado problemático e fez esse projeto em cima disso tá e cara olha isso que coisa linda esse cofre velho filtrão esportivo coisa fina mesmo coisa de quem sabe é eu falo eu falo que assim esse projeto é para quem entende gurizada igual o leandro ele é dono de uma oficina mecânica especializada que a referência aqui na minha cidade então ele sabe o que ele faz se der problema ele sabe como resolver ele mesmo resolve ele mesmo mexe entendeu é diferente de um exemplo eu pegar minha 2.2 que a gente tem aqui no canal e levar para fazer um projeto desse eu não manjo igual ele não vou ter acesso igual ele tem então é complicado rapaziada é isso aqui é para quem é do meio entendeu o leandro já teve outros projetos ele tem até uma Harley com nitro tem aí no canal também vou deixar no cardzinho Harley nitrado ele tem muita coisa top rapaziada e o guri manja de do pé de cabo a rabo do pé dos pés a cabeça entende não tem boca o guri sabe que faz então é isso é outro nível de projeto projeto não dá BO eu falo assim se eu mexesse com ele se eu quisesse fazer um projeto desse com ele é por ele ser amigo e tal não teria dor de cabeça entende mas o que acontece é o seguinte se eu pegasse uma caminhonete tipo essa daqui se as caminhonetes fossem minha para pegar para viajar por exemplo e desse um BO no meio da viagem meu amigo aí eu não tenho recurso de arrumar entendeu isso quero dizer agora ele já sabe mais ou menos o que possivelmente vai dar BO ele já vai preparado já tem as ferramentas já tem tudo para caso de algum BO ele já sabe o que fazer entendeu vamos voltar a falar aqui do projeto vou mostrar a interna dela para vocês que é bem bacana também olha que trem chique gurizada banquinho de couro aquelas coisas que você já sabe né tem um detalhezinho aqui em cinza e tal o reloginho de pressão de turbo ali que é bom para cuidar né eu vou fechar aqui o o capô vamos fechar pronto ó força livre deixa eu ligar ela para vocês e cara dá para ouvir muito a turbina dela tipo muito mesmo e andando com ela da oficina até aqui eu vou até dar uma pisadinha ali para mostrar para vocês que é uma me ajudante que cheguei de um eu acho que deu para ter uma noção aí no vídeo mais ou menos do da sinfonia desse motor e aqui na frente você escuta bastante a turbina lembra bastante motor supercharger você escuta ele trabalhando supercharger entrando sabe aqui na frente você escuta bastante a turbina dela enchendo e depois você tira o pé você escuta você escuta espirrando também nitidamente assim escaralhado mesmo bem escrachado sabe é muito top cara o negócio assim se a mulher tinha voltada mais para andar vocês vão perguntar é misto gurizada o leandro tá usando ela no dia a dia entende por isso que já jogou os pneuzão os bf é com esse gente que pega essa média para fazer um projeto assim stage 2 stage 3 que seja e coloca o pneuzinho linguiça que é para andar mais mas ele não ele usa esse carro aqui no dia a dia dele falou para mim que nunca teve problema e tá usando rapaziada ele montou o projeto faz pouco tempo ele inclusive tem uma outra ranger que ele tá fazendo que é mais antiguinho um pouco que é de daça bem alta com radiador na caçamba para enfrentar qualquer desafio entrar em rio e tudo mais e essa daqui é o dele por incrível que pareça carro de dele dele tá vamos dar uma voltinha nela agora e vocês vão ver que o buraco mais embaixo aqui rapaziada aqui bambu em verga mesmo ela anda andadeira demais tá coisa de louco rapaziada mostrar aqui dentro para vocês também um pouquinho do barulho ela tem um relógio aqui mas tem que ser andando para mostrar ele funcionando para vocês esse aqui é o cockpit dela também muito bom então é isso aí gurizada espero que tenham gostado desse vídeo aqui se inscreve aí no canal ative o sininho não perde nada muito conteúdo top vindo por aí mais para frente vai ter projeto novo chegando no canal que vai ficar aí tem certeza vão gostar fechou escreve aí dá aquela força para nós tamo junto até o próximo vídeo é nosso falou você e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma